Em vigor há 17 anos no Brasil, a Lei Maria da Penha é uma das grandes conquistas femininas no combate à violência doméstica. A advogada Sandra Gomes lembra que antes da sanção da lei, os crimes contra a mulher eram tratados apenas como infrações penais. Essas práticas de violência eram tratadas apenas como infrações penais, que são o menor potencial ofensivo. Que sejam, são crimes que não ultrapassam a pena de dois anos e que, a maioria das vezes, elas eram convertidas em prestação de serviço. Então, e com a lei, em 2006, teve a alteração do Código Penal, onde teve a tipificação desses crimes, e aí o agressor pode ser preso em fragrante, pode ser decretado uma prisão preventiva. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela trouxe um avanço gigantesco, porque o agressor, além de ele não ter uma punição apenas como uma medida de prestação de serviço, mas também, tipo, não tinha punição, na verdade, né? Então, o avanço da lei, ela foi tudo, né? Só que, assim, se a gente for pensar, ela foi só agora, em partir de 2006, né? A lei prevê punições para cinco tipos de violências praticadas contra as mulheres. Nós temos a violência física, que é aquela onde difere a integridade física da vítima, como também a saúde mental, né? Nós temos também a violência psicológica, onde causa um dano emocional muito grande à vítima, como humilhação, perseguição, manipulação. Então, tudo isso causa, faz parte da violência psicológica. Temos também a violência moral, onde essa vítima, ela sofre calúnia, ela sofre injúria, e ela também, o agressor, expõe a vida íntima da vítima. Isso é uma violência moral, né? Temos também a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela interfere diretamente no bem dessa vítima. E controle do seu próprio dinheiro, tanto destruição como a guarda, detenção dos seus, até mesmo documentos pessoais, né? Então, isso é uma violência patrimonial. E, por último, nós temos a violência sexual, que é onde essa vítima, ela pode ser forçada a ter uma relação, ela é assediada. Então, essa é a classificação que a lei traz do que é uma violência doméstica. A lei Maria da Penha também ampara as vítimas com medidas de proteção. Um levantamento da Delegacia Regional de Confresa mostrou que, no ano passado, em nove municípios da região, foram expedidas 392 medidas protetivas. Somente em Confresa foram 173. No momento que ela faz essa denúncia, de imediato, ela já pode pedir as medidas protetivas. Ela pode pedir de imediato o afastamento desse agressor do seu lar ou do convívio com essa vítima. Temos também o distanciamento mínimo que esse agressor tem que manter longe dessa vítima. Tem também, por exemplo, caso essa vítima possui porte de armas, também a restrição de porte de arma. E nesse momento também é interessante porque a vítima pode pedir também a proteção do seu bem, caso ela sofra uma violência patrimonial. Também pode ser feito nesse mesmo momento, que ele é feito através de uma indisponibilidade do seu bem, um bloqueio. Então, pode ser realizado também nesse momento. A lei ainda garante direito às vítimas de violência doméstica. Por exemplo, ela pode solicitar que ela possa ser transferida do seu lar, caso ela corra nenhum risco ali do agressor, para um abrigo, que ela é especializada, que possa tratar tanto dela, dos seus dependentes. Pode também, essa vítima tem que estar inclusa, uma inclusão a um programa de rede de proteção. Então, essa vítima pode também solicitar, caso ela dependa financeiramente desse agressor, ela pode ter uma assistência financeira e também assistência social, médico, jurídico, psicológico. Então, a vítima tem todo esse direito. E hoje, nós temos um número que é o 180, que é o número onde a vítima faz tanto a denúncia, como também ela pode solicitar essa rede de apoio. E também com a tecnologia, hoje a gente tem também um aplicativo, que a vítima pode baixar um aplicativo, que é os direitos humanos, e esse está ligado à página do Ministério das Mulheres. Então, baixa o aplicativo, você pode também fazer a denúncia. Nesse mesmo aplicativo, você pode também fazer a solicitação das medidas protetivas. e o Ministério das Mulheres é o ministério onde é responsável por todo esse tipo de proteção, por esse tipo de serviço.